Voltei! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Victoriemini. Hoje é um vídeo diferente porque eu tô sem boné, só isso já faz esse vídeo diferente, porque eu finalmente cortei meu cabelo. Acho que eu não cortava desde o ano passado, talvez. Que absurdo, né? De qualquer forma, hoje é um vídeo bem de boa, tranquilo. Eu vou falar sobre esse Super Mario, que eu até esqueci de ligar ele aqui hoje, mas normalmente eu deixo ele aceso aqui no cantinho da tela. Ele usa duas pilhas AAA e quando elas vão ficando mais fracas, ele vai ficando mais fraco. Agora elas já devem estar no final, ele tá bem apagadinho. Eu quero hoje resolver esse problema. Isso daqui é um Pixel Paul, modelo Mario Raposa ou Mario Guaxinim. Pixel Paul é uma linha de produtos, de personagens pixel de jogos antigos, todos retroiluminados, dessa forma, com pilha. É bem, bem legal. No Mercado Livre você costuma encontrar 1 por 100 reais ou 2 por 150 reais. Eu vi ali alguns pacotes do Mario e do Luigi por 150. Até penso em talvez pegar e colocar um pouco mais aqui no cenário. O problema é que ele usa pilha. Mas, na embalagem dele, cadê aquele negocinho? Eles mandaram também aqui esse flyer. Eles vendem separado, no site deles, esse adaptador USB, que é uma tampinha alternativa. Igual essa tampinha, só que ela tem um furinho no canto que entra um cabo USB, um micro USB. Para poder usar isso sem pilha. Eu achei muito legal, procurei na internet e é super caro. Coisa de 30 dólares, sei lá. Comecei a pesquisar, pesquisar e eu achei esse produtinho aqui, no AliExpress, chamado Battery Eliminator. Se vocês procurarem ele no Ali, eu vou deixar o link aqui na descrição, como sempre. Mas, se vocês procurarem ele no Ali pelo modelo específico de vocês, de repente vocês querem um Battery Eliminator para um produto que usa pilha AA. Ou para um produto que use 4 pilhas e não 2 pilhas. Aí você tem que comprar um Battery Eliminator específico para aquele seu produto. Eu comprei aqui um Battery Eliminator para 2 pilhas AAA. E quero testar aqui com vocês, vamos ver se funciona. Eu vou tirar as pilhas Enelup, que eu estou usando. As pilhas Enelup são os melhores modelos de pilha que eu posso recomendar. Então, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Vamos lá. Eu acho que, em teoria, é só colocar. Deixar ele ligado. Deixar ele aqui. Vou colocar... Na tomada... Na tomada não, no computador. Tá desligado. Calma, deixa eu ligar o computador. Foi! Que maneiro! E a luz está super forte, hein? Perfeito! Agora, só que eu preciso, Léo, se você estiver assistindo aí, é um combinado da gente produzir uma tampinha em impressão 3D para tampar aqui com um furinho bem baixo. Ou, de repente, um furinho eu faço aqui e... Só uma tampinha. Mas agora eu quero ir além. Não é só colocar ele para funcionar direto na tomada, não precisar mais ficar usando as minhas pilhas. Eu quero também... Transformar ele num objeto Wi-Fi Smart. Então, eu vou conectar essa entrada aqui de tomada nesse adaptador Smart, que eu tenho alguns guardados aqui em casa, que teve uma época que eu comprei alguns. E eu acho que é um bom momento para usar. Eu vou abrir aqui a caixinha. Essa caixinha é difícil de abrir. Então, se você não sabe o que é isso, é um plug que ele conecta na sua rede Wi-Fi, na rede 2.4G, e você consegue desligar ou ligar a energia desse plug através de comando de voz no Google ou na Alexa, ou também pelo iPhone, pelo celular, tem aplicativos que você consegue desligar. Eu consigo conectar, por exemplo, esse neon aqui. Ele está conectado num desse, e depois num hub de USB que tem quatro USBs, onde está carregando esse raio e essa luz. Um dia, eu ainda quero passar toda essa energia para cá, por trás do quadro, passar ali pela parede, vir aqui por baixo e conectar aqui nesse mesmo, onde vai estar conectado o Mario, aquele raio, essa luz, e luzes extras que tiver aqui no cenário. Mas hoje, nesse daqui, vai entrar só um USB. Futuramente vai entrar mais que isso. Eu vou entrar ali embaixo e colocar isso na tomada e conectar o Mario aqui. Depois, com vocês, eu vou abrir meu celular aqui na frente. Vou configurar esse smart plug com vocês para a gente poder ligar e desligar o Mario com comando de voz. Vamos nessa! Conectei ali na tomada, mas aparentemente não começou, ele não acendeu. Vamos descobrir o que eu posso fazer aqui, que eu não lembro como que configura ele direito. Tem que clicar nesse app, Smart Life. Tá acessando aqui ele. Então, Neon Lights, olha só que legal. Vou clicar aqui. Play. Tá ligado ali, viu? Vou fazer o mesmo agora aqui na frente. Olha só esse Ring Light. Baneiro, né? Então, é meio que assim que eu controlo a luz aqui do estúdio. Agora eu vou conectar esse Mario. Mas eu quero... Eu vou chamar ele de Neon Light. Eu vou chamar de Mario Light. Sei lá. Vamos ver o que eu vou fazer. Não sei ainda. Ou Pixel Lights, porque eu quero ter mais. Não sei. Vamos ver. Vamos primeiro configurar esse. Aqui dentro do app. O que é que eu quero ter mais? Eu vou chamar de Armin Light. Eu vou chamar de Armin Light. Opa, acho que agora vai, hein Foi, consegui conectar Finalmente, demorei mais do que eu queria Mas agora eu consigo aqui renomear ele Vou chamar de Pixel Light Pixel Lights Vou até colocar no plural porque eu quero ter mais no futuro Ele vai estar dentro de estúdio Done Vamos ver se ele liga Play, olha só que legal Desliga Liga aqui pelo celular E não só pelo celular, também por comando de voz Deixa eu ver se eu consigo adicionar isso lá no meu Google Home Mesa de jantar Escritório Estúdio Quais são os Studio Lights? Tem duas luzes aqui, quais são elas? Neon Lights Então eu vou adicionar aqui no estúdio também Pra adicionar aqui no Google Home Agora que eu já adicionei lá no Smart Life Eu venho aqui no mais Set up device Works with Google Cadê? Smart Life Check for new devices Pixel Lights No estúdio E pronto Ok Google Turn off pixel lights Ok Google Turn on pixel lights Oh yeah Pronto Transformei esse meu Pixel Paul Que eu contei pra vocês no início do vídeo Essa série de bonequinhos em formato de Essa série de bonequinhos pixel de jogos retro Tem de vários personagens Lara Croft Acho que Crash Bandicoot Mortal Kombat Eu gosto da Nintendo, do Mario Junto com a caixa Que eu até guardei aqui pra mostrar pra vocês Veio aqui dentro Esse papelzinho Falando que eles vendem separado Uma maneira de usar ele com USB Eu fui olhar e custava 30 dólares Ao invés de comprar esse original deles Eu comprei um Battery Eliminator Que tem o link aqui na descrição Mostrei pra vocês no início do vídeo Conectei ele na tomada e funcionou Segundo passo foi transformar ele em Smart Queria conseguir ligar e desligar ele com comando de voz Ou ligar e desligar ele através do meu celular Pode ser iPhone, Android, tanto faz Com aquele plug Smart Wi-Fi que eu mostrei pra vocês Também tem o link dele aqui na descrição Eu consegui transformar esse meu Pixel Paul Num objeto Wi-Fi Smart Então agora é um Smart Pixel Paul Em breve eu quero ter outros Queria ter ainda Eu queria muito achar um do Link Do Zelda Mas esse tá difícil de achar Já acabou Mas o do Mario e Luigi ainda tem Talvez eu ainda ponha alguns aqui por aqui O que vocês acharam desse vídeo? Eu ia fazer um vídeo só sobre o Pixel Paul Mostrando ele E a caixa dele Guardei a caixa só pra mostrar aqui em vídeo pra vocês E acabou que eu tive essa ideia De colocar essa bateria extra E falei, ah, vou fazer um vídeo mostrando tudo de uma vez Gosto muito dessa coleção do Pixel Paul Acho muito, muito bonitinho Muito legal como a luz acende E agora que eu tô ligando direto na tomada A luz tá super forte Deixa eu ver como tá ficando aqui no vídeo Tá ótimo A luz tá super forte E vai ficar super bonito É isso É um update rápido aqui no cenário Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Eu faço vídeos quase que diários Sobre jogos retro Se você tá curtindo De repente se inscreve E assiste algum desses dois vídeos Que tu tá aparecendo aqui na tela Que me ajuda muito Em outro vídeo eu te explico O porquê que me ajuda tanto assim Muito obrigado por acompanhar Eu volto no instante Fui! 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 Fui!